Galera, se você quer gift card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games. Links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Tá rolando um evento aí da Playstation, isso mesmo, rolando um evento pra você ganhar possíveis prêmios, prêmios irados. E um possível jogo grátis aí por bug também no Playstation 4. Antes de eu mostrar aqui, já deixa a sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber todos os vídeos. E claro, compartilhe com a galera que é muito importante também. Deixe seu comentário aí no vídeo, beleza? E bora pro vídeo. Então, começando aqui com este evento galera, isso mesmo, evento aqui de última hora que é o Play Online State Connect. Que é o evento aqui da Playstation, vou explicar todos os detalhes aqui pra vocês. E esse evento, claro que você tem que correr pra se inscrever, que vai até o dia 17 de outubro agora. Então, o evento já tá rolando desde o dia 15 de setembro e muita gente não sabe, inclusive eu, não sabia desse evento. Então, você pode se inscrever aí agora e também falar de cada etapa. Então, como vocês podem ver aqui, o período tal, que eu falei aqui dia 15 de setembro, começou até dia 17 de outubro. Etapa 1, você tem que se inscrever e logar, né? Vou deixar o link aí na descrição, principalmente no site, que eu acho mais fácil pra vocês participarem desse evento, logar e ficar por dentro de todas as etapas, beleza? E aqui, vou logar, né? Vou logar aqui no site da Playstation. Já logado, galera, que é a parte mais importante aqui, vocês vão entrar pra participar. Então, eu acho que é aqui, né? Verificar, tal. Então, aqui, pra confirmar que é vocês, então, escolha a imagem, todos os animais estão caminhando na mesma direção. Então, eu acho que... Onde todos... Aqui, ó, essa daqui. Onde todos os animais estão caminhando na mesma direção. Não sei pra que isso, mas... Agora, me inscrever, seguir todos os passinhos aqui, acho que é pra identificar se a pessoa é um robô ou não, deve ser. Aquele processinho de sempre, todos os sites. Pronto, agora eu já tô participando, obrigado por se juntar, você começará a contribuir para Jogue Online Fica Conectado dia 15 de setembro de 2021 a 17 de outubro de 2021. Então, lembre-se de verificar o rastreador de métodos da comunidade para ver o progresso do desafio conectado para o estágio atual. Então, só se inscrever, é o mesmo processo, galera, praticamente é o mesmo processo desse evento PlayStation Play Celebration, né, do Days of Play. Então, tem os passos aqui, tem as seguintes etapas, né, então, aí tá bom se inscrever. Então, aí tá pra dois jogos, jogos multijogados online, escolha qualquer jogo no modo multijogado online para jogar no PS4 ou PS5 durante o período. Então, vale pra PlayStation 5 também. Concluir a etapa 3, concluir as metas da comunidade. Então, a comunidade vai automaticamente, né, ter suas horas jogadas no modo multijogado online. E serão rastreados na pontuação de conquista comunidade abaixo. Então, vale jogos, então, com Fortnite, o COD Multiplay, não vale o COD Warzone, outros jogos também online. É, só pra lembrar aqui vocês, pra jogar e participar dessa comunidade, dessas etapas também. E aqui é a etapa 4, você vai ganhar prêmios com as melhores horas de jogos multijogador online. Então, além do objetivo da comunidade, suas horas de jogos individuais no modo multijogado online pode ser concedido, esteja entre os 20 melhores participantes de cada país. Então, região, participante e também você vai ganhar prêmios da região. E aqui os prêmios, né, você concluindo o desafio 1, você vai ganhar esses itens aqui do Hunts Arenas. O desafio 2, vocês vão ganhar isso aqui, né, todas as horas de jogo multiplayer e tal. Assim que atingir 300 mil horas, todos os participantes da comunidade ganharão o jogo 2, serão premiados com 6 avatares, né, assim como ganhamos avatares também no evento passado, né. Então, 6 avatares PSN e exclusivos com gênero de jogo multijogador online. E aqui o prêmio 3, que vai ganhar isso aqui, né, que é um Valt, Valt Valley da Playstation Store, conjunto de caixa prêmio Rocks Glass, não deu pra entender muito isso aqui. E esse outro prêmio aqui junto com o Valt da Playstation, né. Então, aqui tá 97% da comunidade, aqui 300 mil objetivo concluído, 291 mil e 579 e tal. Aqui a promoção de varejo, né, que você adquire os vales, presentes para a Playstation, obtém o mod de gelos, bônus, prêmio e tal, e a oferta termina em 2 de outubro, que é hoje. Então, até hoje você pode resgatar aí daqui, tal. Esse aqui é o jogos, né, da Plus, e esse aqui é um dos jogos, né, o Classevane, que como vocês sabem, não tá disponível aqui no Brasil, em outros países tá disponível, né. Então, aqui foi liberado os três jogos, em outros países foi liberado aqui, não sei se é lá na Europa, eu acho que na Europa mesmo, que foi liberado também o Classevane aí, também no Playstation 4. E é isso, mostrando esse novo evento aqui pra vocês ganharem prêmios, então corre que vai até dia 17, estamos no dia 12, tem 5 dias pra vocês se inscreverem aí, eu já me inscrevi, já tô participando, como vocês podem ver aqui, ó, já tô participando, e participem aí também que eu vou deixar o link pra vocês na descrição, beleza? É um evento top aí, mas um evento bacana aí pra você participar. E agora um possível jogo grátis por bug, isso mesmo, galera, eu vou mostrar aqui em primeira mão pra ver se vai dar pra resgatar aqui, e vamos ver se vai dar pra resgatar pra vocês também. Vamos ver aqui, e vou mostrar esse jogo aqui pra vocês. Ó, digitou aqui 36, já vai aparecer esse jogo aqui, que está com 60% de desconto, é o Trick 6 Fragments of Midnight. Então é um joguinho simplesinho aqui, né, que acho que tem pra celular também, vou até procurar aqui, que é um jogo de ação, aventura casual, e que você corre contra o tempo. Ó, já tá até gameplay de fundo aqui mostrando diretamente no Playstation, um joguinho bem simplesinho mesmo, tem até pra celular, é um jogo bem legal, velho, jogo bem viciante. E aqui, galera, como vocês podem ver, escolher uma versão. Na hora que eu vou clicar e escolher uma versão, tem algo bem engraçado, que é igual aqueles bugs lá, que eu mostrei pra vocês, né. No caso aí de The Lash, Guardian, Detroit, Caminho e outros jogos que eu mostrei pra vocês, como pegar através de bug. E tá praticamente o mesmo processo. Clicou aqui, escolheu uma versão, tá aqui gratuito. Vamos ver se vai dar pra resgatar aqui no meu, em primeira mão, vamos lá. Ó, pra mim não deu, deu erro, desculpe, não é possível comprar esse jogo no momento. Não sei por que a produtora colocou isso, não sei se realmente é bug. E vê aí se você vai conseguir resgatar esse jogo, galera. Só digitar aí, é 36, que vai aparecer aí o Trick 6 Fragments of Midnight. Então, tenta aí e me fale nos comentários se você conseguiu resgatar ou não. Aqui ó, escolheu uma versão, tá aqui o preço. Tá até baratinho o game, é porque é um game simplesinho, gratuito. E tenta baixar pra ver se vai dar certo. Porque o meu não deu, tente outra conta aí também, porque aqui não deu certo, beleza? E é isso galera, esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês esse evento aí top pra vocês se inscreverem agora que vai até o dia 17, galera. Então corre aí, participe, e pra vocês ganharem prêmios aí no PlayStation 4 também, no PlayStation 5 que tá valendo. E esse possível jogo aí, se dá pra resgatar por bug ou não. E fiquem com Deus, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito, compartilha que é muito importante. Até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Música